E aí, pessoal? Olha lá, olha lá o que tem ali, ó. O Nilton abriu os procedimentos já, ó, tia. Nossa, temete, que guri. Pintadinho já, ó. Mandinho pintado. Aí, ó. Show de bola, Nilton. Parabéns. Quem é que tá junto aqui? Quem é que tá junto aqui? Ele, ó, da chapelão na larga hoje, ó. Meu Deus, que terrível. Semana farroupilha, né, guri. Aí, ó. É isso aí, a tradição gaúcha. Onde é que tá? Ah, temos aí no Rio dos Sinos hoje. Temos aí. Penteando os betelinhos. Tamos com linha na água já. Aí, ó. O Nilton pegou mais um, ó. Esse é pequeno. Esse dá pra soltar, né, Nilton? Aham. Aí, ó. Show de bola. Mais um, ó. Esse aí é o Rio dos Sinos, guri. Olha o tamanho da ponte, ó. Olha o tamanho da ponte. Bonito aqui o lugar, cara. Muito bonito. Ó, o sino do Zé tá batendo ali, ó. Tá com o fígado. É isso aí, guri. Vamos lá, que daqui a pouco tem mais. Aí, pessoal. Não deu tempo de filmar, ó. Gigantão. Esse vai pra água. Pra água de volta, que esse aí cresce mais. Aí, ó. Não sabemos o que é isso aí, guri. É meio pintado, é meio... É uma... Não crenca, velho, ó. Quem souber, deixa aí nos comentários, tá? Pra nós saber o que é esse bichinho. Aí, pessoal, ó. Mais um. Mais um. Aí, ó. Esse pescador, ó. Só cresceu os bichinhos. Aí, ó. Quem é que pegou, ó. Tirou o dedo, rapaz. Ó. Bonitinho, mandinzinho pintado, rapaz. Bonito, ó. Passando de um palmo e pouco. Isso aí, Zé. Show de bola. Tá, daí tá... Tá começando a cair, né? No anzol. No anzolzinho aí. Vamos lá. Tem um cansado lá, ó. Cansou já. Parabéns, Zé. Show de bola. Aí, ó. Ó o Zé. Pegou mais um, rapaz. Você viu o tamanho bom? É o começo, dá. Show de bola. Mais um peixinho pro Zé. E eu tô ficando pra trás. Lá já pegou uns três também. O Zé pegou dois agora. E eu tô com um e meio. Show de bola. Aí, ó. Veio mais um, Anjoutão, ó. Pegou, ó. Vai tirar de dentro da água. Vai sair um meio metro de água fora. Ó, um jundiá. Um jundiázinho, ó. Tá bom. Esse vai voltar pra água, né? Tá bom, esse vai voltar pra água, né? Aí, aí, gurizadinha. Ó o Marcelo, hein? Um double tape. Tio Zé. Tio Zé com seu chapéu de abalarga, hein? Aí, sacudido, velho. Isso aí, gurizada. Vamos lá. Mostrar um pouco do local pra vocês aí. E pedir pra você que não é inscrito e tá assistindo. Ó o Zé lá, ó. Você que tá assistindo e gostar do vídeo, se inscreva. Deixe seu like. Seu comentário. É muito importante pra nós. Tá? E aí é o ponto onde é que vai ser, irmão. Você viu os sinos? Isso aí, ó. Viu bonito? A água tá bonita. Tem aí, ó. Uma pontezinha. Tava ensaiando uma chuvinha e ela já tá se preparando pra se abrigar embaixo dela. Aí, ó. As coisas tão aí. É isso aí, pessoal. Que lugar bonito, pessoal. Nós tava pensando em ir lá, ó. Mas eu tenho quase certeza que é propriedade particular. Tem fio de luz, tem... A barranca parece ser bem cuidado. Então, por enquanto tá dando uns peixinhos aqui e vamos ficar por aqui. Tá? É isso aí, pessoal. Vamos aguardar aí que daqui a pouquinho tem mais. Aí, gurizada, ó. O aniltão pegou uma branca, ó. Bonita branca. Essa já vai pro frito. Isso aí, aniltão. Troquemos de ponto, pessoal. Aqui no Paranhana. Deságua no Rio dos Sinos. Aqui no... Um ponto aqui indicado pra nós. Temos aí. Ponto novo aí. Vamos ver. Já deu bom, já. Mal botemos linha na água, já veio um peixinho. É isso aí, gurizada. Vamos encerrar mais um vídeo aí, ó. Rapaz aí, ó. Comendo as frutinhas da beira do mato. Não deu mais peixe. Temos que ir lá. Devemos chamar, né? Estamos arrumando as coisas aí. Achei meu mascote. Vamos lá. Parou de dar umas puxadas, então tem o que fazer. Na hora de ir, né? Então tá. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo, né? Deixe seu like, seu comentário. E... Bora pra próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho